Galera, eu sou o Márcio Barpa aqui do canal AssistecTube e hoje eu tô trazendo pra você uma espécie de review sobre o último sistema operacional da Apple. Sim, a Apple lançou um sistema operativo novo, ele ainda tá em beta, mas já tá na beta 3. Eu atualizei ele, tô usando há duas semanas e vou falar uma coisa pra você. Galera, eu atualizei o meu iMac de forma oficial, o nosso Hackintosh aqui do nosso laboratório e também instalei ele no MacBook Pro 2013 que eu tenho, que não é suportado. Fiz esses três comparativos e testei um por um. A aplicação, as novas funções que ele tem, o que funciona, o que não funciona, o que eu achei mais interessante e eu vou tá mostrando pra você na telinha do computador e vou tá comparando o resultado com o resultado. Por quê? Você tem aquele Mac na sua casa, você vai ver as funções novas que vão vir que são bem legais. Você que tem o Hackintosh também vai ver se funcionou ou não funcionou e você que tem aquele Mac não suportado também vai ter essa explicação todinha. Vamos embora pra tela do computador? Mas antes eu vou pedir pra você. Cara, você que já se inscreveu no canal ali, vai ali, dá aquele like maroto, você ajuda muito a gente. Segundo, se você tiver alguma dúvida, não deixa de ir nos comentários e escrever. E se você também não tem dúvida, vai ali, diz o que você achou do vídeo. Sugere pra nós vídeos, porque a gente tá aqui pra fazer os vídeos pra vocês. E você também que não é inscrito, já vou tá falando pra você. Olha o vídeo. Se gostar, sei que você vai gostar. Vai ali, dá aquele like também e coloca a sua sugestão, você é muito importante aqui pra gente. Tá bom? Vamos embora pra tela do computador. Ok. Realmente ele veio espetacular. As cores que eles usaram nesse novo sistema operativo é uma coisa que mudou muito de todos os sistemas operativos que nós tínhamos anteriormente. Galerinha, tamo aqui na área, na página principal da Apple, aonde eles tão falando o que que melhorou. Eu não vou explicar parte por parte, porque outras pessoas já fizeram, mas eu vou falar o que realmente funcionou e eu gostei muito. E você vai poder testar aí, porque eu testei nas três comparações, os três, nas três instalações, tá? Vamos lá. Uma coisa que eu gostei muito, aqui ele tá falando, eu vou deixar o link ali pra você, você pode tá dando uma olhada. Aqui ele tá falando agora no que eu, ele tá falando justamente o que eu expliquei. O designer, cara, o designer é sem comparação. Realmente ficou muito legal. Ele ganhou aplicativos novos também agora. Ele ganhou o relógio, né, o clock, que ele te permite de colocar timer, despertador, umas funções que só tinha no iPad e no iPhone. Agora nós temos aqui dentro também. Gente, o Safari. Quero explicar uma coisa pra vocês. Nas três máquinas que eu instalei, o Safari virou o navegador mais rápido do mundo. Ele deixou o Chrome muito pra trás dentro desse sistema operacional. Cara, é incrível. Até comparação, carregando um vídeo por um FTP, carregando no Google e no Safari, cara, o Safari ganhou disparadamente. Isso eu posso garantir pra vocês. Não sei se é porque é na versão beta, eu não sei se vai mudar isso no futuro. Mas nessa versão que eu tô usando aqui hoje, nas três máquinas, foi um espetáculo, tá? Isso é top. Ele ganhou algumas outras funções ali também, mas aquilo ali pra gente não interessa. Vamos ver, mensagens, ganhou mensagens, mensagens, isso ali não. Eu quero mostrar uma função top aqui pra vocês. Fotografias teve a atualização também. Deixa eu ver. Essa função, galera. Essa função aqui, olha. Cara, eu vou mostrar agora aqui na prática essa função e você, eu tenho certeza que você vai se amarrar nela também. Olha só. Eu vou abrir, eu vou abrir o Safari, vou abrir o bloco de notas e vou abrir o FaceTime, tá? Olha só que legal. Quando eu abro aqui, eu posso minimizar eles, né? Como sempre faz. Mas se eu for aqui em cima, tá vendo aqui, do ladinho do relógio, eu vou habilitar o organizador visual. Olha que sacada que a Apple teve. Cliquei, organizar. Eu posso personalizar ele, mas eu não quero. Olha só que loucura, gente. Olha aqui. Todos os aplicativos que eu abro, olha lá, e vou voltar pro Safari. Olha que loucura, olha aqui. Vou abrir a tela pra vocês. Deixa eu só abrir o YouTube aqui pra vocês verem. Note que loucura que tá acontecendo aqui, olha só. Aqui do lado, você tem todos os aplicativos seus abertos. Então você pode estar com várias páginas do navegador. Você que edita pro YouTube, você que é editor, você que grava áudio. Cara, isso facilita muito. Um exemplo. Tô aqui no YouTube e tô vendo um vídeo. Aí, automaticamente, eu copiei alguma coisa, eu tenho que entrar dentro de uma outra página de internet. Eu só clico aqui, olha só. Ela vai lá pro cantinho. Ficou muito top. Lembrando a vocês que essa função, ela dá um lagzinho ainda, mas ela deu o lag nas três máquinas. Eu gostei muito da função, mas não gostei porque de vez em quando você vê que ela dá um lagzinho. Porque isso tá na versão beta. Então, eu acredito que eles vão arrumar isso. E, cara, isso me conquistou. Só essa ferramenta aqui já valeu a pena ter atualizado, tá? E funcionou muito bem nas três máquinas. Hackintosh, Mac não suportado e também aqui, no oficial. Bom, essa função aqui foi top. Tem uma outra função aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui que é chique demais. Olha só. A câmera, você configura ela como você vai gravar com o Kicktime ou fazer alguma coisa. O teu iPhone, sem fio, virou uma webcam. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Não funciona em quatro capas, tá? Esquece. Mas em Full HD, ficou perfeito, sem lag nenhum, 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 nenhum. Infelizmente, essa função, eu não pude testar no Hackintosh, porque o meu Bluetooth não tava funcionando e o Wi-Fi. Eu nem fui avante. E no Mac, 2014, funcionou. 2013, desculpa. Ele funcionou bem. E no iMac aqui, funcionou, que é uma maravilha, tá? Essa função aqui é uma outra função que pode ser muito útil pra vocês. De todas as funções, as que eu gostei mais, eu não vou mentir pra vocês, são essas aqui. Na parte de elementos gráficos, na parte de jogos, eu chamei um amigo meu, que ele é especialista nisso. A gente colocou o HD com o Ventura. A mesma máquina, com a mesma marca de HD, com tudo. A máquina carregou muito mais rápido e fluiu muito melhor. Dava pra ver o jogo assim, funcionando muito fluido. E isso é legal de fazer os comparativos. Isso vale a pena. Que agora chegou na cereja do bolo que eu queria falar com vocês. O que aconteceu com o sistema operativo da Apple? Antigamente, quando nós vínhamos aqui no... Sobre o Mac, olha só que legal. Aqui vocês podem ver que eu tô usando o iMac de 21 polegadas, Core 7, tal, tal. 16 GB de RAM. É a máquina que eu tenho. Aqui, quando a gente vinha, sempre tinham mais informações. Olha agora o que aparece no mais informações, galera. Olha aqui. Você que tem iPad aí na sua casa e você tem o iPhone, você vai ver que o menu do iPad é igualzinho esse daqui que a gente tá vendo. E o do iPhone é esse daqui. O do iPad é esse conjunto aqui. Você clica na lateral e ele te mostra as opções aqui. Você não precisa entrar numa pastinha pra abrir o menu, não. Você clica e ele já mostra na lateral. Isso facilitou muito, muito, mas muito mesmo, tá? E foi uma coisa que eu gostei muito. Tá tudo mais acessível aqui. Tá muito mais clean. E isso foi uma coisa que a ECO acertou em cheio. Ele ganhou algumas funções aqui novas na parte de economia de energia, mas isso eu testei. Vou falar uma coisa pra vocês. Nas três máquinas, não mudou nada. Inclusive, tem um bugzinho aqui que se ele entrar no modo hibernar, aconteceu de não voltar no Hackintosh, aconteceu de não voltar na máquina não suportada. Eu achei que era um defeito de incompatibilidade no Mac de 2014, mas não. Ele aconteceu também comigo aqui no Mac oficial. Então isso é uma coisa da gente ter em controle. Mas isso aí eles vão arrumar, né? Porque agora tá na versão beta, né? Então digamos que as três máquinas foram aprovadas. As três máquinas suportam o sistema operacional. Claro que pra aquelas não suportadas, você vai ter que usar o sistema Open Core Legacy Patcher, né? Ele também serve pra instalar outras versões. Inclusive, aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que ensina você a fazer o pendrive do Monte Rei. Lembra você que ele também serve pra você fazer o pendrive de instalação do Ventura. Você quiser fazer o teste aí no seu Mac oficial ou não oficial e também fazer no seu Hackintosh, eu recomendo muito. Vou deixar aqui o link pra você tá vendo como é que faz o pendrive. E, galera, eu vou pedir pra você que ficou até agora. Você viu? Você viu? Viu que vídeo top? Eu tinha que trazer essa notícia pra vocês porque eu fiz esse comparativo e esse vídeo era pra ter saído semana passada. Mas eu quis trocar a placa de vídeo pra não fazer injustiça ali com o Hackintosh e trazer essa informação quentinha pra vocês. Vale muito a pena atualizar. Você vai ganhar desempenho na sua máquina. E também tem essas novas funções que podem ser muito interessantes pro dia a dia de você. Tem muita coisa nova. Eu achei interessante aquelas ali, mas a sua opinião conta. Bota ali nos comentários quais as funções. Eu vou deixar o link ali pra você ver. Eu quero saber de você quais as funções que você acha que seria interessante pra a gente tá fazendo um vídeo mais completo sobre isso. Galerinha, e você que não se inscreveu lá no começo, vou pedir pra você, vai ali, se inscreve, dá essa força pro canal. Dá aquele like maroto ali pra gente, pra gente poder tá trazendo vídeos novos toda sexta-feira. Tchau, tchau. A gente se vê nos vídeos aqui da Playlist.